Olá a todos, estamos aqui para a nona lição, vamos voltar um bocadinho atrás, houve alguns de vocês que pediram, comentaram que gostariam de ter mais alguns exercícios, aqueles da mão direita para a palheta, havia um em particular que eu queria vos mostrar, tem alguma novidade, porque nós falámos em relação ao movimento da mão, pensando sempre na corda para onde temos que ir, na direção da corda para onde temos que ir, vamos fazer a mesma coisa, mas agora trabalhando por quartinas, o que é que eu quero dizer com isto, se lembra-se quando nós trabalhamos a tercina, que era com o movimento, a quartina vai ser utilizando as duas cordas, vamos tentar diferenciar a quartina através de duas cordas, depois vamos fazer a sextina através de três e por aí adiante, vamos utilizar o quatro grupo de cordas do bandolim, ok? Ok, utilizamos agora a corda Sol e a corda Ré, tá bem? Vamos fazer o grupo utilizando duas cordas, comecem, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, tenham atenção a não fazer demasiados movimentos aqui, ok? A mão se compacta, lembrem-se sempre que a mão direita leva, leva toda a articulação da nossa mão, leva a posição da corda onde nós queremos situar, onde queremos ter aquele tipo de tímbrica, mas é na boca, a famosa boca da serpente que vai colpir a corda, tá bem? Então continuando, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo e repreendem o ciclo, isto em velocidade vai ficando, e depois vão acelerando gradualmente, percebam o movimento, tá bem? Percebam o movimento, e portanto percebem o movimento. Ok, agora em três cordas, vamos ter assistindo. Vamos utilizar sempre o mesmo raciocínio, movimento, vai? Então, baixo, 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 cima, 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 baixo e começa um novo. Ok, é a última, vamos utilizar as quatro cordas e vamos ver que temos um grupo de oito notas, tá bem? baixo, 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 cima, 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 baixo, baixo, cima, 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 baixo, tá bem? Geralmente não tem um pressão em aumentar a velocidade. O que vamos fazer é as três manérias. Ok, vamos agarrar agora a segunda sonatina de de Beethoven para Badolin e piano, e vamos tentar aplicar estes conceitos assim na mão direita. Ok? Vocês vão ver que isso vai proporcionar um maior controlo na respiração e automaticamente vocês vão ir mais a tempo junto também com o vosso pianista, proporcionando assim uma execução do dueto, do dueto, de vocês os dois, mais sólido e mais estado, tá? Vou-vos mostrar. A maneira clássica de tocar este certo é com a palheta alternada. Seria assim. baixo, 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 cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 baixo Vou vos mostrar das duas maneiras Da primeira maneira Que é aquela mais clássica Vocês vão ver que tem um sentido de apoio Mas só no primeiro Da segunda maneira Vocês têm sempre o sentido de apoio Mas também o apoio interno Do movimento que está a acontecer aqui na corda ré Vamos mostrar Seja de uma maneira, seja da outra Tentem praticar das duas maneiras E pois optem Vejam a maneira que vocês se sentem um bocadinho mais cómodos E estamos sempre aqui para opiniões E sugestões também que vocês possam dar Temos um músico para play E vemos a Azurro O que é que se dá? Vou usar a mão Se ele tem o processo de presidência Zeca, para ti estavam estas Perfeito